Música Amigo telespectador, muito obrigado pela sua participação aqui na programação da TV Câmara. Este é o programa Humanidade em Ação. É o programa do Rotary Internacional na cidade de Marília, mostrando para você, amigo telespectador, qual é a função do Rotary, o que o Rotary vem fazendo e como os rotarianos estão trabalhando em nossa comunidade. É um espaço aqui na programação para que a comunidade nos entenda, nos compreenda e nos enxergue de uma maneira bastante liberal. Afinal de contas, o Rotary está na cidade exatamente para ajudar na qualidade de vida da comunidade. E a cidade de Marília é uma cidade privilegiada. Nós temos nove clubes rotários e o programa tem a intenção exatamente de mostrar a atividade rotária dentre estes clubes existentes na nossa cidade. Hoje o meu convidado especial é Argolo Ferrão Júnior, associado representativo do Rotary Clube Marília 4 de Abril, que naturalmente por ser associado fundador a 33 anos deste clube marilhense, tem muita história para contar. Eu vou explorar bastante o Miguel aqui, porque ele conhece bastante o Rotary, inclusive desenvolvendo um programa muito legal, que é o Banco de Cadeira de Rodas. Aliás, Miguel, acompanhando ativamente como você acompanha as atividades do clube, é um momento bastante gostoso ver o clube prosperando da forma como está, não? De fato. Nós temos a felicidade de ter os companheiros, os fundadores, nós estamos ainda em seis ou sete, e nos três, quatro últimos anos tem entrado um pessoal novo com bastante vontade, com bastante ânimo. Isso demonstra uma renovação e o sangue novo no clube é sempre bom, porque revitaliza as atividades, tanto o companheirismo como a prestação de serviços. Eu acho que nós estamos numa fase muito boa, o Marília 4 de Abril está com a vida bastante pungente. Eu conheço muitos clubes, não só aqui na cidade de Marília, mas pelo Brasil todo, e percebo que cada clube tem a sua característica, né, Miguel? E eu vejo que o 4 de Abril tem uma característica bastante peculiar. O companheirismo é forte, a diversão é uma das características, é gostoso acompanhar uma reunião do 4 de Abril, é bastante engraçada, divertida, e eu vejo no companheirismo de vocês a grande força. Você entende assim também ou existem outras particularidades? Não, desde o início do clube sempre houve uma característica, foi o companheirismo. O companheirismo no roteiro eu acho que é a mola propulsora, né, do clube de serviços, porque se você não tem um companheirismo, não existe uma inter-relação mais afinada dos componentes, dificulta todos os outros trabalhos, tanto a parte institucional, na administração do clube, como as prestações de serviços, relacionamento com a comunidade. Eu acho que tudo se tem como alicerce o companheirismo dos integrantes do clube. Eu acho que, e nesse ponto, nós estamos passando por uma fase muito boa. Verdade. E quando a gente fala de companheirismo, é exatamente esse relacionamento, essa descontração entre um associado e outro. E o que eu acho bacana no Rotary Club Marília 4 de Abril é que a reunião é organizada, termina logo, vem o jantar e aí sim as conversas, né, Miguel? Eu acho que esse é o ponto alto, né, essa conversinha de pé de orelha, né? É, mas inclusive, mesmo sendo rápida, a gente nunca deixou de ter a palavra livre. A palavra livre é uma coisa que deixa os companheiros se sentirem participando. Então, não existe, existe, as reuniões seguem todo o protocolo do Rotary Internacional, mas nós temos as nossas características. Então, na palavra livre, as pessoas tanto colocam assuntos da comunidade, do momento em que vivemos, como brincadeiras entre companheiros, sobre o futebol, sobre... Ai, Jesus, o futebol, dependendo da final de campeonato, né, Miguel? É, e houve uma época que pensou-se em suspender a palavra livre, porque diz que ia incumprir muito as reuniões. Mas não, eu acho que continua sendo a palavra, e eu acho que é um momento que caracteriza bastante o nosso clube, que demonstra a diversidade dos companheiros, tanto de idade como de categoria, como a personalidade de cada um. Ali a gente se abre um pouco mais. Eu vejo até que é um momento de pertencimento, né, Miguel? Que a pessoa se sente mais pertencente ao grupo, tendo a liberdade de poder falar, passar uma mensagem, passar um recado. E é palavra livre mesmo, não é palavra inscrita, como em alguns clubes aí, né? Não. Ou seja, o pessoal tem a liberdade ali de interagir dentro do que faz na comunidade ou clube, né? De interagir, inclusive, de debater. Não é raro haver discordância. E são debates civilizados, mas... Ordeiros. Ordeiros. Mas eu acho que isso dá vida para o clube. Eu acho que é muito importante. É, eu acredito. A democracia, como não só dentro de um clube, de uma instituição, mas a democracia, de uma forma geral, é importante para realçar a liberdade do indivíduo, né? É o respeito, né, Miguel? É isso aí. Eu não preciso concordar com as suas ideias, mas eu sou obrigado a respeitá-lo. Correto. Eu sempre falo isso dentro da nossa organização. E, Miguel, eu tenho participado da formação de alguns clubes aqui no nosso distrito e um momento, um dos momentos mais difíceis é a escolha do nome. Como é que foi a escolha do 4 de abril? É referente exatamente ao dia de fundação de Marília ou tem algo especial? O dia da... Os fundamentos foram, em primeiro lugar, o dia da fundação de Marília. E, em segundo lugar, na época, na época não, até hoje, o 4 é um símbolo dentro do roteiro internacional, porque tem a prova quádrupla, existiam as quatro avenidas, né? Verdade, eu não ia ter reparado nisso. Baseado nessa... Porque nós tivemos... Os quatro fundadores. Os quatro fundadores. Então, nós tivemos o Rotary 4 de abril, teve a sorte de... Nós fomos fundados pelo Marília Leste. E, nas primeiras reuniões, antes ainda de receber o diploma... A carta constitutiva. Nós nos reunimos tendo alguns companheiros do Rotary Leste nos incentivando e nos instruindo na vida rotária, que foi o Luiz Rossi, o Odair Martins e o Domingo Vigiani. Então, eu acho que isso incutiu nas pessoas. Essa valorização da prova quádrupla, do 4 ser um símbolo no roteiro internacional, e a coincidência de ser o início de Marília, da vida de Marília, foi 4 do 4, né? 4 de abril. Então, eu acho que foi isso que acabou... Houveram várias sugestões, mas a gente acabou ficando no 4 de abril. Você lembra de algumas sugestões? Acho que foi falado em pioneiros, que depois teve outro pioneiro, que é o seu clube, né? Foi falado em... Eu acho legal isso, porque a gente sempre busca, né? Quando formávamos o Marília Coroados, eu apresentei uma relação enorme de sugestões, e aí foram exatamente, na história da cidade de Marília, o advento dos grupos indígenas, né? Certo. O Pedra de Fogo, de Pederneiras, também ajudei a organizar, e Pedra de Fogo quer dizer exatamente Pederneiras, em Tupi-Guarani. Ah, não sabia. Então, eu acho muito legal a origem dos nomes, né? Porque remete exatamente a esses detalhes, né? O caso do Marília Inovação, que tem a proposta de inovar, né? Então, sempre foi uma curiosidade minha saber a respeito do 4 de abril, mas é claro que fica muito óbvio que é por causa da fundação. Mas essa colocação que você coloca, realmente dá um brilho, né? É. Diferente no nome do clube, né? É, houve uma coincidência, né? Da gente verificar o 4 como um símbolo do roteiro e a data do nascimento da nossa cidade ser 4 do 4, né? 4 de abril. Então, eu acho que, no fim, acabou sendo uma escolha quase que unânime. Nesses 33 anos de clube, Miguel, você que é bastante participativo, o que você destacaria, assim, de trabalhos? Claro que o banco de cadeira de rodas, que nós falaremos daqui a pouco, me parece que é a atividade que mais tempo vem sendo desenvolvida. Mas o clube hoje tem uma atividade que eu acho bastante interessante, que interage bastante, que é o espeto e viola, né? Correto. Que é divertido, é animado, é atrativo. Seria hoje a atividade mais forte do clube, Miguel? Seria. Atualmente, o que caracteriza a parte de prestação de serviços é o espeto e viola, né? E baseado no nosso projeto de escola de viola, que foi feita a parceria entre o 4 de abril e Marília de Dirceu e montou, formou a escola de viola. São Judas Tateu, né? São Judas Tateu, se não me falar a memória, né? É. E agora, no clube, a cadeira de rodas iniciou na gestão do Dominguinho, do doutor Antônio Domingues. Ele era o presidente, acho que foi em torno de 2006, não me recordo bem. Mas o projeto mais antigo do clube, que se iniciou desde o primeiro ano rotário, é a menção 4 de abril. A premiação, é verdade. A menção 4 de abril é uma coisa que caracteriza muito o nosso clube, muito valorizada dentro e fora do clube. É desde o começo do clube ou não? Desde o começo. Desde o primeiro ano. Desde o primeiro ano, a gente já... Os primeiros... Porque nós homenageamos 4 cidadãos que têm uma vida dentro da comunidade, tanto profissional como comunitária, como de cidadania, que se destacam e ajudaram a construir a nossa cidade. Os primeiros... Os primeiros homenageados foram o doutor Antônio Mendes Filho, que foi governador do Rotary. Foi o doutor Armando Biava, que foi vice-prefeito de Marília. E o doutor Paulo Lúcio. Jurista, né? É, jurista, foi juiz, né? E depois foi escritor de... Também. Então... E novamente, né, Miguel, o número 4, né? Número 4. É. Desde o início, foi a homenagem... Inicialmente, houve a discussão, até na última reunião, foi falado isso. É, só ia homenagear 4 todo ano, mas chega uma hora em que não vai ter gente. Eu falei, mas não é possível. Sempre tem gente. Uma cidade de 240 mil habitantes, se você não achar 4 pessoas que... Concordo plenamente. É melhor... Para tudo. Fechar a cidade, né? É, para tudo, porque aí não tem liderança, então, pô. E nós tivemos, na última reunião, nós começamos a pensar na 4 de abril do próximo ano. É, eu acho que é cíclico, né? Porque tem que ir todo ano, né? Numa rodada, surgiram, acho que 30 nomes. Então, eu falo sempre isso. Quando há participação, não existe limite. No meu clube eu faço isso também. As pessoas vão sugerindo o nome, eu vou anotando e vou guardando. O ano que vem a gente volta a conversar sobre isso. E é uma menção muito interessante, né? É verdade. Que o clube acaba se integrando, todo mundo... Porque é feito numa democracia bastante aberta. Aliás, lá é tudo aberto, né? É, Miguel. Todo membro pode indicar, nós fazemos algumas reuniões... Preliminares. Sem participação de convidados, né? Sim, sim. Para não haver constrangimento de nomes que surgem... Sim, sim. Então, na palavra livre, cada companheiro indica quantos nomes quiser. Então, vai sendo feito um rol dos indicados. E no dia da eleição, tem dois turnos. No primeiro turno... Para selecionar, né? Cada companheiro vota em até quatro nomes. Olha! Quatro de novo, né? E aí é feito o escrutínio e os oito melhores votados voltam para o segundo escrutínio para sair os quatro definitivos. Olha! Então, é uma peneira democrática que... E divertida, imagina, né? Porque lá tudo é divertido, né? E faz um mix, né? Existe homenageado de todos os setores da cidade. Então, de toda atividade profissional, de toda atividade comunitária, religiosa... Então, nós temos pessoas... Diversificadas. Que realmente a menção quadra de abril homenageia a população de Marília, porque ela é bastante representativa. É, você tem razão e eu já participei de algumas dessas escolhas e realmente é bem divertido e bem democrático mesmo. Agora, Miguel, você acredita que essa estrutura que o 4 de abril tem, exatamente porque vocês pensam no futuro... Você me dizia agora há pouco que já temos a indicação dos futuros presidentes, né? Você acha que esse planejamento, essa preocupação com as próximas gestões, ela é fundamental para o sucesso do clube? É, ela é fundamental, mas ela não é uma... Não existe um planejamento assim forçado. Obrigatório. Ele nasce realmente do companheirismo. Exato. O companheirismo é que... É o namoro, né, Miguel? Frutifica aí no... Nas... Nas... Nas pessoas com maiores afinidades, com maiores... Tanto assim que com maior presença nas atividades do clube. Tanto assim que uma das características do nosso clube é ter presidente recém... Recém... Chegado. Chegado. No passado, nós tivemos o Cássio, o Luiz Pinto, que ele foi presidente, acho que era no segundo ou terceiro ano que ele estava no outro. Vocês não repetem, né? Isso é muito legal também. É muito difícil repetir. Já houve repetição. Sim, sim. Acontece. Eu mesmo fui duas vezes, o Ronaldo Cabral foi duas vezes. Mas são poucos, né? Em 33, são poucos, né? E o... O próximo presidente nosso vai ser o Takaoka, que também tem uns três anos de clube. Já está programado o sucessor dele e o próximo sucessor. E todas as pessoas novas no clube. Novas, assim, não são fundadores nem de muito tempo do clube. Eu acho que isso ajuda a revitalizar o clube. É muito bom. Eu acho fundamental esse conhecimento das futuras lideranças. Mas logo após o intervalo, nós vamos conversar com o Miguel Argolo Ferrão Jr., que é associado representativo do Rotary Club Marília 4 de Abril, a respeito deste programa bastante conhecido, já tradicional em nossa cidade, que é o Banco de Cadeira de Rodas, que o clube dele realiza há muito tempo. E preste bastante atenção nesse intervalo, porque a gente procura colocar filmes a respeito do Rotary e também da nossa fundação, para que você, amigo telespectador, conheça um pouco mais a amplitude do Rotary. O Rotary é uma organização mundial, presente em 220 países. É a maior ONG existente no planeta, ou seja, estamos presentes em locais onde realmente existem as necessidades para que a nossa fundação faça um investimento social. Então preste bastante atenção para que você conheça um pouco mais a respeito da nossa organização. E logo após o intervalo, voltamos aqui com o Miguel, exatamente para falar um pouco mais a respeito do Banco de Cadeira de Rodas. Até já! Amigo telespectador, muito obrigado pela sua participação aqui na programação da TV Câmara. Este é o programa Humanidade em Ação. É o programa do Rotary Internacional, que visa exatamente mostrar para a comunidade marilhense o trabalho dos rotarianos aqui em nossa cidade. Hoje o meu convidado especial é Miguel Argolo Ferrão Júnior, associado representativo do Rotary Clube Marília 4 de Abril. E neste momento, vamos conversar com ele a respeito do Banco de Cadeira de Rodas. Você que está nos acompanhando, preste bastante atenção, caso haja necessidade, às vezes um ente querido, alguma pessoa conhecida, necessita de um material como este, uma cadeira de roda, uma cadeira de banhos e às vezes você não tem condição de encontrar esse material. O Rotary está na cidade de Marília exatamente para assessorar toda a comunidade. E o Rotary Clube Marília 4 de Abril desenvolve um trabalho nesse sentido bastante eficiente e bastante eficaz. Aliás, Miguel, quando começou essa ideia e por que surgiu essa ideia? Faltava esse tipo de material na cidade? Não, o Banco de Cadeira de Rodas foi iniciada uma campanha no clube. Não me recordo quem sugeriu, mas foi na gestão do doutor Antônio Domingues, do Dominguinho, que foi secretário da Saúde Marília. E foi, acho que em 2006, 2007, por aí. O clube sempre procurando alguma coisa para fazer e a gente tinha, no início do clube, uma tendência à área da saúde, porque nós tínhamos alguns médicos ali. Eu acho que até hoje é a área mais carente que o Rotary atua. Nós tivemos uma ocasião, uma campanha de doação de órgãos que foi bastante divulgada, fizemos vários painéis em Marília, fazíamos os médicos que participavam do clube, mais os companheiros deles, faziam palestras nas indústrias. Então, foi um ano bastante ativo nessa área. E a gente sempre discutindo novas ideias e, por ter dado certo a campanha de cadeira de doação de órgãos, acabou voltando para esse lado aí de necessidades de pessoas doentes. e foi levantado a cadeira de rodas. O pessoal encampou. E, inicialmente, não era eu que administrava o banco de cadeira de rodas, era administrado pelo companheiro Luiz Chiesa. Conheci também. O Luiz Chiesa, na época, ele tinha a churrascaria Alvorada, a antiga churrascaria Alvorada, não no prédio novo, ali onde hoje é o McDonough. McDonough, na saída para Tupã. Isso mesmo. Ali ele guardava as cadeiras, as pessoas que procuravam. Então, ali foi o início. Depois que o Luiz precisou se afastar, eu acabei assumindo. É uma atividade que, como todos sabem, eu sou cego, né? Eu sou deficiente visual, então eu tenho muita dificuldade em participar de várias atividades que necessitam uma mobilidade maior. E eu encampei, eu administro, centralizo o depósito e o controle das empréstimas de cadeira de rodas. Iniciou, então, como eu havia iniciado a dizer, na gestão do Dominguinho. E, passado uns dois, três anos, foi a posse do Ronaldo Cabral Medeiros, que, no dia da posse, ele já levou 20 cadeiras. Ah, começou o crescimento. Então, começou o envolvimento maior do clube no banco de cadeiras de rodas. Então, depois daquilo, toda participação que a gente tem nos projetos da fundação, ou mesmo em atividades nossas de bazar de pechinche, sempre se o clube reserva uma parte para comprar cadeira de rodas. A gente deve ter mais de 200 cadeiras de rodas que serviram à comunidade. É lógico que muitas delas vão se deteriorando. É um uso muito pesado, né? As pessoas cotidianamente estão usando aquilo com problemas de saúde, de dificuldade. Então, elas se deterioram facilmente. E outros empréstimos acabam sendo doação, porque a pessoa, quando não tem algum problema que não se reverte, acaba ficando com a cadeira de rodas. Então, eu acho que a gente tem feito um trabalho bastante de prestação de serviço. Eu, inclusive, precisei de uma cadeira de rodas, né? O Miguel me socorreu. A avó da minha esposa precisava da cadeira de rodas. Foi muito útil. Uma cadeira de rodas fantástica, excelente, boa qualidade. Hoje está servindo uma tia dela, né? Eu até brinco. Eu falo que a cadeira agora ficou para a família, né? Se bobear, até eu vou usar essa cadeira também, porque realmente há necessidade. Hoje, como é que funciona, Miguel? A pessoa que precisa, quem está nos assistindo hoje, procura, tem que pagar alguma coisa, tem que se inscrever, tem que entrar numa fila de espera. Como é que funciona? Tem que procurar algum rotariano, a gente, não necessariamente do nosso clube, ou então me procurar, meu escritório é na rua, por dentro de Moraes, 451, e o telefone é 3433-7111. Fica ali entre a Santo Antônio e a 24 de dezembro. É lá ainda? É, na esquina, praticamente na esquina da Santo Antônio, só que ela é um imóvel que tem um pedaço virado para Santo Antônio e o meu é virado para o dentro de Moraes. Então, ali, nos procurando, se houver cadeira disponível, a gente faz uma fichinha, minha funcionária. Essa é outra coisa que, desde o início, houve uma discussão, que teria que fazer um controle maior, mas o Luiz Chiesa, ele era, ele achava, é daquela filosofia que o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. E eu acabei ficando, assumindo nessa mesma filosofia. Nós temos controle e tudo, mas não é um... Um rigor, né? Porque a gente sabe que ninguém vai ficar com a cadeira de roda como o bibelô na casa. Então, ela vai... Como brinquedo. Se ele não estiver servindo, eles devolvem. Ou passa para outra pessoa que está necessitando. Que foi o meu filho. Acaba sendo uma prestação de serviço a mais. Então, a gente tem conduzido dessa forma. Minha funcionária faz lá, ficha e tudo, mas... Só para saber a localização. Não é uma burocracia perfeita. É uma prestação de serviço comunitária feito de coração mesmo. E eu acho que tem dado muito certo. E são só cadeiras de rodas ou tem cadeira de banho também? Tem cadeira de rodas e cadeira de banho. Cadeira de banho tem menos, mas... Porque a procura também é menor. Mas... A gente tem das duas. No momento, nós temos algumas disponíveis. E a manutenção fica por conta da pessoa ou, se for preciso, vocês também têm como orientar a manutenção da cadeira? É, a manutenção fica por conta da pessoa e quando volta uma cadeira muito detonada, a gente procura fazer uma manutenção com pessoas voluntárias que às vezes nos ajudam, né? Então, eu tenho alguns amigos que... Com serralheria ou pintor, tem algumas pessoas que nos ajudam voluntariamente. Eu acho que... E alguns companheiros também. O próprio Tacaoca levou umas cadeiras uma vez para a empresa do pai dele lá, para os meninos arrumarem. Então, vai se revitalizando, né? E pelo que eu soube, volta e meia vocês utilizam os recursos do subsídio distrital para repor, né? Para comprar novas cadeiras, né? Já, já foi usado, acho que... Como o nosso clube sempre participa, né? A gente... Já foi usado, acho que, uns três subsídios distritais para cadeira de rodas. E cada vez dessa é o quê? 20, 30? 20, 20 cadeiras. Normalmente, a gente compra 20 cadeiras. Das 20, seis ou oito de banho. E a maior parte de cadeira comum. E não sobra, pelo visto, né, Miguel? Não, não sobra. Está sempre... Às vezes, falta. Mas, graças a Deus, tem tido uma rotação bem interessante. Acho que é uma prestação de serviço que o Quadro de Abril faz que satisfaz bastante a comunidade. Você falou aí em torno de 200, mas eu estou fazendo uma conta aqui. A reposição, ela chegou a não ser anual, porque se for anual, acho que passa de 200, hein, Miguel? Não, não é anual. No começo, não foi anual? Não, não. Mas, ultimamente, tem sido bastante frequente. Sim, sim. Mas, não é uma obrigatoriedade. É uma coisa que nasce do conselho diretor do ano, do próprio clube. É bastante voluntário. Eu estava achando que era direcionado mesmo, né? Um subsídio distrital, né? Não. Um clube de 33 anos deve estar entre os tops, né, de recebimento dos recursos, né? Porque é um clube tradicional, tem a tendência de ter doado mais para a fundação, que é uma característica do recebimento da verba, né? Não, não, mas não é obrigatoriamente para cadeira de rodas. Entendi. Inclusive, a escola e viola foi feita com o distrital. Com a compra dos violões, né? Com a compra das violas. E, na época, tanto nós como Maria Diriceu usamos o subsídio distrital para formar a escola de viola. Agora, Miguel, você que está à frente desse programa, conta para mim a reação das pessoas. Eu acho que esse é o nosso pagamento como rotariano, né? Eu falo sempre isso. É sempre o agradecimento. É, quando a gente transforma a vida das pessoas, a gente parece que recebe como troca uma energia tão boa, né, Miguel? É, as pessoas voltam para devolver, ou então nos encontram e comentam. Olha, é uma coisa que enriquece muito a gente participar de um programa desse. Eu acho que a cidadania é uma coisa muito importante na vida das pessoas. É, eu, inclusive, faço a maior propaganda dentro da família da minha esposa quando aparece a cadeira, né? Eu faço questão de falar que a cadeira é do Rotary, e aí eu tenho abertura, né, que eu fico procurando o dia inteiro para falar do Rotary, né, Miguel? É isso aí. É, que é a chance que a gente tem, né? É, a gente que acaba sendo um rotariano... Rotarado, né? É, o Miguel é rotarado, viu, gente? Não é porque ele já está, assim, no nível superior do que o nome, é rotarado também, né? Mesmo com as minhas limitações e tal, mas a gente tem uma vontade muito grande de participar do Rotary. A gente, desde criança, eu sempre acompanhei... Seu pai foi rotariano? Meu pai foi do Marilhão, foi presidente do Marilhão, inclusive. Então, a gente participa com vontade. E eu sempre tive participação na vida associativa, né? Eu fui presidente da Associação dos Deficientes Visuais, eu fui presidente de uma associação de investidores, na ocasião que nós montamos uma empresa comunitária, o Sebrae pediu, que a gente fez o caçambão na época. Eu ia perguntar agora se era do caçambão, né? E depois a associação se diluiu, a gente passou para frente. Então, eu sempre tive muito gosto em participar na vida associativa e comunitária da cidade, né? Aliás, histórico, né? A sua família é pioneira aqui também, né? Mas o 4 de abril, além da cadeira de rodas, a gente participa em várias associações, através dos nossos companheiros, né? Sim, sim. É o elo, né? O João Adelmo, que é do nosso clube, é presidente da PAI. O Ivan, que já foi. O Zóquio já foi presidente da PAI. Eu fui da Associação dos Deficientes Visuais, participei da diretoria do restaurante infantil. O Silvio Guimarães também. O Silvio. Então, eu acho que tem uma... O próprio Ronaldo, né? Que é o diretor aqui da TV Câmara. O Ronaldo Cabral, o Silvio Arada. Silvio Arada, que agora é presidente do Nikkei. É verdade. Realmente, o grupo de vocês é bastante seletivo. Agora, Miguel, ainda dentro do programa de cadeira de rodas, você vislumbra, assim, alguma modernidade, alguma ampliação, desenvolver algo, assim, a mais do que vocês já estão fazendo? Olha, eu acho que não existe, assim, um programa para ampliar. Às vezes, o que aparece, às vezes, pedido é de cadeira de cama hospitalar. É verdade. Mas é uma coisa difícil. Primeiro, é um custo mais alto. E como a gente... Eu, por exemplo, faço... Sou um depositário voluntário. O problema é espaço, né? É o que eu ia falar. A cama requer outras necessidades. A cadeira é a mobilidade. Mas a cama, por ser fixa, precisa ter um ambiente certo, local certo. É mais complexo. E a cadeira é desmontável. Então, você fecha... Põe no carro. Não que não seria um serviço a mais, que engrandeceria bastante. Mas tem algumas dificuldades. É verdade. De espaço, de... Logística. De logística. E... E da filosofia do nosso clube, que é de nascer naturalmente a participação do... Se, no momento, não houver voluntariado do conselho diretor que esteja dirigindo, se ele resolver não fazer mais doações e não existir devoluções, o banco de cadeira de rodas acabaria. Acabaria, né? Acabaria. Ele só não acaba porque, realmente, é um serviço procurado, inclusive, com indicação dos rotarianos de outros clubes. E eu mesmo já fiz várias. E já houve até indicação de pessoas de clube de fora. É, eu já ouvi falar isso também. Já me procuraram. Então, a gente, eu acho que é um projeto que não acaba tão fácil. Aliás, não tem, né, Miguel, essa preocupação se o necessitado é de Marília ou não, né? Não. Tem que ser necessitado, né? É, tem que ser necessitado uma cadeira de rodas. Não importa onde ele mora, né? Não importa onde mora, a situação financeira, porque se você ficar limitando, vira um... Não é prestação de serviços, seria um policiamento, né? Então, eu acho que o importante é a pessoa estar precisando, naquele momento, se a pessoa que tem posse, que possa comprar, normalmente, ela compra ou ela pede emprestado só quando é uma coisa muito passageira mesmo. Temporária. Quebrou uma perna, vai ficar dois meses, três meses. Não pode apoiar. Então, acaba, eu acho que é uma coisa que naturalmente vai se reclassificando, vai se... as pessoas vão usando de forma que a realidade impõe, né? Inclusive, pessoal, eu quando sofri meu infarto, eu durante 20 dias seguidos, eu fiquei, né, dependendo de uma cadeira de rodas. E passei essa experiência, viu, Miguel? Não sei se você teve essa oportunidade também. Rapaz, não é fácil. Tanto pra você, que fica na cadeira, como para a pessoa que te ajuda. Porque, infelizmente, né, nossa sociedade não está preparada para locais de cadeira de roda. Não. Eu lembro que eu viajei de avião, viajei de carro, nesse período todo, e eu percebia todo o transtorno que eu causava por causa da necessidade da cadeira de roda. E percebia nitidamente, né, a diferença dentre as pessoas que me ajudavam. Uns tinham jeito, outros eram, né, mais delicados, uns eram outros mais ríspidos, né? E é o que você falou, numa dessas, a cadeira realmente é a que sofre mais o impacto, aquela coisa toda. É, infelizmente, se fala muito em política de mobilidade, mas não se executa. Não, não existe. É uma pena. As próprias rampas, né, que a gente... E aí vai aí um alerta para o nosso poder público municipal, essas rampas em beiras de esquinas aí, às vezes, é até mais perigoso, né? É, e nós temos uma topografia marilhense, não ajuda, né? A gente entende isso. Às vezes, se você pega passeio público, tem praticamente um degrau ali, né? É, um obstáculo a mais. Mas é uma política de planejamento urbano que tem que ser feita com cuidado para não ser muito radical, né? Também tem isso. Então, mas é... realmente, essa parte de mobilidade é um problema que o Brasil enfrenta, né? Não, não, não é nosso. Não é nosso. Nós temos um agravante da topografia, mas é um problema brasileiro. É verdade. Gente, esse é o Miguel Argolo Ferrão Júnior, associado representativo do Rotary Club Marília 4 de Abril, meu convidado especial aqui no programa Humanidade em Ação, falando um pouco mais a respeito do programa que o clube dele desenvolve aqui em nossa comunidade, que é o Banco de Cadeiras de Rota. Você prestou atenção, né? Precisando, procure um rotariano, não necessariamente do Rotary Club Marília 4 de Abril, porque todos nós, rotarianos, sabemos que o 4 de Abril é quem desenvolve este programa aqui na comunidade. E certamente a gente vai direcionar para eles e, havendo a cadeira, você poderá recebê-la com muito gosto. E, não havendo, certamente você aguardará um pouco e na primeira oportunidade, certamente você será lembrado. Agora, logo após o intervalo, eu vou explorar um pouco aqui a experiência do Miguel Argolo Ferrão Júnior a respeito da nossa organização quanto ao futuro do Rotary, né? Ele, associado, fundador do 4 de Abril há 33 anos, certamente está vivendo aí a expectativa de um presidente do Rotary Internacional Brasileiro. E eu quero saber, do Miguel, como que ele está vivendo essa expectativa. Logo após o intervalo, a gente volta aqui no programa Humanidade em Ação, falando um pouco mais a respeito do Rotary Internacional na cidade de Marília. Você que nos acompanha aqui pelo Canal 21, muito obrigado pela sua participação com o programa Humanidade em Ação. É a oportunidade que temos para mostrar a atividade rotária junto à cidade de Marília. Marília que é privilegiada, tem nove clubes rotários trabalhando para ajudar na qualidade de vida de toda a humanidade. Começando, é claro, aqui pela cidade de Marília. Hoje, neste programa Humanidade em Ação, eu recebo aqui o associado representativo do Rotary Club Marília 4 de Abril, o Miguel Argolo Ferrão Júnior, que inclusive é associado fundador do clube. Há 33 anos, ele participou de todo o processo inicial para a criação do clube. E certamente estudou bastante, estuda bastante a respeito do Rotary e deve, como eu, estar vivendo um momento bastante especial, exatamente porque na gestão 2025-2026 teremos no Rotary Internacional a presença de um brasileiro. Você viveu, Miguel, a gestão de Paulo Viriato Corrêa, que foi o último presidente do Rotary Internacional brasileiro, e agora, 34 anos depois, a presença do Mário de Camargo. Como é que você está vivendo isso, Miguel? Eu acho que vai ser uma coisa bastante estimulante para os rotarianos do Brasil, porque vai haver uma participação maior, né? Na época do Paulo Viriato, que era do clube de Santos, né? Isso. Eu lembro, eu participei num evento em São Carlos, que ele estava presente. Então, havia toda uma festividade em torno da participação dele. Da presença dele. Então, ele enriquecia a curiosidade dos companheiros no interior todo, querendo participar mais. E parece que ele era uma pessoa marcante. Ele era carismático, né? É, muito carismático. E agora, eu não conheço pessoalmente o... O Mário de Camargo. Camargo, mas ele vai, eu acredito que ele vai transferir para os clubes brasileiros, essa vontade de participar mais da instituição, como instituição transnacional que o Rotary é, né? Acho que é muito importante o Brasil marcar presença. Verdade. Como sempre marca, o Rotary é a única instituição que tem cadeira na ONU, é uma instituição reconhecida, né? Mundialmente. E o Brasil, marcando presença, acaba incentivando os clubes do país inteiro, né? Acho que a perspectiva do Rotariano de participar do eventual administração internacional é uma coisa que é um plus a mais para a vontade de servir do Rotariano. Eu queria apenas fazer uma correção. Eu falei que a cadeira, o Banco de Cadeira de Ouro nasceu na gestão do Dominguinho. Falei em 2006, na verdade, era em 1996. Foi bem, né? A gente vai ficando velho, mas eu lembrei, quando você falou de 2026 do Mário Camargo, eu lembrei que eu troquei a década. Mas o importante é que o Dominguinhos fez um legado que ele nos deixa, né? É, em 1996. E o Ronaldo, quando assumiu com 20 cadeiras, foi em 1999. É, o Ronaldo já está virando... O Ronaldo foi fundador também, Miguel? Foi fundador e foi duas vezes, como eu, presidente duas vezes. É, o Ronaldo que é diretor aqui da TV Câmara e ajudou bastante na criação deste programa Humanidade em Ação. Agora, Miguel, me conta um pouco. Eu li muitos livros, né? Inclusive, aconselho os rotarianos que gostam de ler o livro Missionário do Rotary, que conta a história de Paulo Viriato Corrêa. Estive em Santos, lá no Museu Paulo Viriato Corrêa. Conheço a filha mais nova do Paulo Viriato, uma pessoa muito agradável, inclusive. Sou fã de carteirinha do Paulo Viriato. Não tive o prazer de conhecê-lo. Quando eu entrei no Rotary, ele já havia, inclusive, falecido. O que você lembra dele, o Miguel? Das oratórias, das presenças, da contundência, né? Porque diziam que ele era bastante contundente. Como é que você se recorda do nosso último presidente do Rotary Internacional brasileiro? É, eu tive a oportunidade de participar desse evento em São Carlos. Eu estive no clube dele em Santos, mas ele já havia falecido. É, eu também conheço o clube. Mas... Conheci ele. Ele era uma pessoa, tem um carisma muito grande, uma pessoa simpática e com oratória, assim, bastante impositiva. Ele era uma pessoa impositiva, que transmitia segurança no que dizia, transmitia conhecimento e segurança no que ele estava expondo. E você sentindo segurança e conhecimento, você... Passa a admirar, né? Você transforma... Isso daí se transforma em confiança, né? É verdade. Então, ele era uma pessoa que transmitia confiança aos seus liderados. É uma pessoa... Por pouco, eu não tive contato pessoal. Tive a pena, participei desse evento e cumprimentei na saída, mas não tive grandes participações, grande conhecimento pessoal com ele. Mas a impressão que eu tenho dele é essa. Ele imprimia confiança nos seus liderados, né? E você acha que em 2025, a gente, nós como rotarianos, né? E agora mais para a atualidade, você acha que a gente está preparado para isso, Miguel? Para ter um presidente brasileiro? Porque a cobrança vai ser grande também, né? Crescimento, captação de recursos, elaboração de projetos. É, eu acho que vai depender do direcionamento dele e da sorte de ter governadores atuantes, né? Sim, capacitados. Porque os governadores é que influenciam muito os clubes, né? O Rotter tem crescido demais, né? Você vê, em Marília, nós estamos com nove clubes e isso traz uma certa vitalidade, mas, por outro lado, um pouco de instabilidade, né? Porque os clubes mais jovens, as pessoas vão experimentando, às vezes não é o que eles pensavam e acaba tendo um pouquinho de instabilidade na vida rotária. Eu acho que o fato dele ser presidente, de a gente ter um presidente internacional, é mais um reconhecimento do que um fator de impulsionamento da vida rotária no Brasil. É mais consequência do que um acelerador. Entendi. E, inclusive, o fato dele ser de um dos clubes mais numerosos do Brasil, tem 136 associados, o clube dele, se reúne na hora do almoço, em Santo André. Lá não dá para ter palavra livre, né? Olha, eu acho que até dá, mas tem que ter paciência, né? Tem que ter paciência. É o mesmo caso do Rotary Club de Santos, né? Que tem 140 e poucos, né? Enfim, eu acho que nós vamos estar na vitrine e vamos ter que trabalhar, porque a gente não vai querer fazer feia, né? É, tem que mostrar serviço. É, eu acho que, eu concordo com você, eu acho que é mais um prestígio para o Brasil a escolha dele. Tivemos tantos outros candidatos brasileiros que chegaram perto, né? O Mário conseguiu, mas o fato dele ser brasileiro vai exigir que a gente faça um bom trabalho também, para a fotografia ficar bonita, né? Porque não pode passar só, né? E o duro, Miguel, e aí eu me remeto a você novamente, é que a nossa referência é muito forte, né? Porque o Paulo Viriato, ele transformou o Rotary, né? É, é uma responsabilidade grande que o Mário vai ter, né? É, eu acho que essa referência aí é que vai cutucar, né? Mas ele parece ser uma pessoa dinâmica também, né? Sim, nossa, muito hábil, poliglota, muito querido, simpático, né? Fala com propriedade, lembra inclusive até fisionomia no próprio Paul Harris, né, careguinha, aquele narizinho pontiagudo, tal, né? Fala suavemente, não é uma pessoa irritante, né? Chega até a ser divertida em determinados momentos. Eu acho que ele vai se dar bem, sim. Mas, também torna a dizer, os clubes terão que se movimentar. Já estão levantando aí a meta de 60 mil associados, né? Gente, não é fácil. Já o secretário-geral quer 100 mil, olha só. É complicado, hein? É, eu acho que essas metas numéricas acabam atrapalhando um pouco a vida da instituição. É, porque foge um pouco da realidade. E a gente tem que ter consciência, consciência de que as instituições em gerais, ou outra é uma delas, sofreu com a pandemia e está se reestruturando, né? É, e como se não bastasse isso, né, Miguel? A concorrência é grande, né? Hoje, o ser humano, ele tem muitas opções de poder colaborar na comunidade. E, às vezes, só ficar no Rotary, só no Live, só na maçonaria, só na igreja, ou as associações, né, sem fins lucrativos. Enfim, eu acho que hoje a concorrência é maior, né? Por isso que o clube precisa ser dinâmico, né? Eu acho que as metas deveriam ser mais de projeto do que de número. Eu também acho. Eu acho que essa visão de ter meta numérica atrapalha um pouco a filosofia inicial do Rotary, né? E o que é pior, causa um estresse e aí a pessoa que está à frente do clube, por exemplo, começa a colocar qualquer um para fazer parte do Rotary. E não é fácil ser rotariado, né, Miguel? É, meio complicado, né? Não, não é para qualquer um que eu quero dizer. Eu sei, é complicado, cara. Porque muita gente pensa assim, ah, vou entrar no Rotary, vou ter bastante amigo, vou aumentar meu relacionamento, vou aumentar... Não é bem assim. É, inclusive a gente, né, na vida tem visto muitas pessoas que entram pensando em ter algum... Alguma melhoria comercial e acaba saindo, porque não é a finalidade. Não é o objetivo. Ou então uma projeção social, né? É, muito pelo contrário. A filosofia dá de si sempre antes de... De pensar em si. De pensar em si. Infelizmente, existe muita confusão, né? Existe. As pessoas acham que vai abrir um novo mercado. Mas a vida não é assim. É a vida... As pessoas, principalmente por serem pessoas... Não é para o Rotary ser pessoas, ser composto por pessoas que já têm uma vida comunitária, uma vida de cidadania, já não é uma pessoa iniciante, ela já tem seus compromissos comerciais, profissionais. Então, ela não pode ficar sendo cobrada a novos relacionamentos comerciais ou profissionais, ou mesmo de caráter político. Você tem um grupo de líderes, entre aspas, que tem... E as lideranças estão... O alicerce da liderança é a liberdade, né? É a liberdade. Então, eu acho que é por aí. É um probleminha que às vezes aparece nas instituições. Não é só no outro, né? Não, não é. E a necessidade da empatia, né? Por isso que eu defendo a criação de clubes, exatamente porque eu vejo que nem sempre aquela empatia acontece. Porque cada clube tem a sua característica, seu jeito, né? De desenvolver o Rotary, que pode ser desenvolvido de diversas formas. E a pessoa, às vezes, não se sente à vontade, né? Para se dedicar em determinados grupos. Então, o Rotary tem essa diversidade e é uma força da nossa organização, exatamente para poder recolher aqueles que têm interesse. É por isso que o companheirismo é vital, né? Vital. Porque ele faz a família dos rotarianos se integrarem, se conhecerem. Então, o companheirismo é vital para a vida do clube ou de uma instituição qualquer. Eu acho que a amizade, o amor, é uma coisa preponderante, né? E conhecer a organização, né? É, é. Isso é intrínseco, né? É, que a minha missão dentro do Rotary é essa, levar o conhecimento para o rotariano. Porque se o rotariano não souber utilizar as ferramentas, ele não vai conseguir trabalhar, né? É, é isso aí. O Rotary, como as outras instituições, né? O Lyons, a maçonaria, enfim. A igreja, né? Ela tem como mola, propulsora, uma necessidade intrínseca do ser humano, que é de não ser sozinho, né? É. O ser humano tem a necessidade de não ser só. Então, a amizade, o amor, o companheirismo, é que é o amálgama de todas as instituições, de toda a sociedade, né? Maravilha. Gente, hoje eu tive aqui como convidado especial do programa Humanidade em Ação, a presença do associado fundador do Rotary Clube Marília 4 de Abril, o Miguel Argolo Ferrão Júnior, que nos falou não só um pouco da história do clube, como também a sua expectativa com relação ao futuro, tendo, inclusive, um presidente brasileiro na nossa organização. Mas explicou para nós também o programa do Banco de Cadeira de Rodas, que o clube dele desenvolve há muitos anos e de uma maneira bastante eficiente e eficaz. E essa é a ideia do programa Humanidade em Ação, para que você, amigo espectador, conheça um pouco mais do nosso potencial, do nosso trabalho. Afinal de contas, a cidade de Marília conta com nove clubes rotários e são rotarianos que trabalham em favor da comunidade, utilizando os programas e os recursos da organização internacional. Sempre na quinta-feira à noite, às 19 horas, nós temos um programa inédito da edição do programa Humanidade em Ação, que é reprisado de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, exatamente para que você conheça detalhes a respeito desta organização presente em 220 países. E agradeço bastante a sua participação em nos acompanhar mais uma vez aqui na programação da TV Câmara, para saber o que é o Rotary e o que o Rotary faz. Muito obrigado pela presença e aguardo você novamente no próximo programa inédito do programa Humanidade em Ação, aqui pela TV Câmara. Continue conosco, temos uma programação devidamente especial para você. Música Música Música